Escolas particulares de Manaus foram as que tiveram a melhor colocação no Enem. Nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Priscila Gama. Boa noite, Priscila. E como é que ficam as escolas públicas? Boa noite pra você, Marcela. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o MEC, o resultado, as médias das escolas públicas estaduais do Amazonas no Enem de 2014, elas evoluíram 14 pontos em relação à média geral no ano de 2013. Mas, apesar disso, uma lista divulgada pelo Inep com 20 colégios que tiveram as melhores médias, os estados do sul e do norte do país não apareceram na lista. E mesmo os indicadores mostrando aí uma melhora satisfatória, os resultados não têm sido tão positivos. E claro que a Secretaria de Educação do Amazonas deve planejar algo para melhorar a qualidade do ensino. Agora, vale lembrar também que este já é o terceiro ano consecutivo que o governo federal não divulga a média geral por escola. A justificativa é evitar e diminuir que as escolas diretamente fiquem se comparando com essas notas. Agora, no dia 27 deste mês, a nota oficial do Enem de 2014 deve ser divulgada pelo Inep. Marcela, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Priscila. E um tiroteio na zona leste da capital ontem à noite deixou uma pessoa ferida. A polícia ainda tenta identificar os envolvidos. Pneus furados e marcas de tiros por toda parte. Neste carro, que é blindado, estavam três pessoas. E foi perseguido na Avenida Autaz Mirim até a bola do produtor por este outro carro com placas clonadas. Durante o tiroteio, esse venezuelano foi atingido com um tiro no braço. Bem em frente a esta delegacia, a vítima foi socorrida e levada até o hospital Platão Araújo. E depois voltou à delegacia para prestar depoimento. Depois de tentar interceptar a picape blindada, os homens abandonaram o carro em uma rua próxima. Testemunhas disseram que eram dois suspeitos. Um fugiu em outro carro, que também era roubado. E o outro em um táxi. Nos carros usados pelos bandidos, foram encontrados um revólver calibre .38 e 15 munições. Quatro delas de pistola PT-40, de uso restrito das polícias. A polícia descartou que os tiros tenham sido contra a delegacia e as investigações continuam. Contar com a polícia civil nessa hora para investigar e chegar aos autores desses disparos em via pública. O Ministério da Saúde estabeleceu novas regras para incentivar o parto normal. A ideia é reduzir o número de cesarianas. Aqui no Amazonas, as mães começam a receber orientações desde cedo. Samara é mãe da Maria Letícia de apenas dois anos. Na primeira gestação, o parto foi cesário. Recomendação médica. O parto cesário salvou a vida da minha filha, porque se não fosse ele, ela teria morrido. Agora ela está na segunda gestação e dessa vez de gêmeos. Já está quase tudo pronto. E mais uma vez, a preferência é repetir o parto através de cirurgia. Mas no mês passado, o Ministério da Saúde divulgou novas regras para incentivar o parto normal. A ideia é reduzir o número de cesarianas consideradas desnecessárias. São três as principais resoluções que entraram em vigor. O acesso da gestante à informação deve ser ampliado. A gestante poderá solicitar o número de partos cesários ou normais realizados pelo obstetra e pela unidade de saúde. Esses dados devem ser disponibilizados em 15 dias, sob pena de multa no valor de R$ 25 mil. As operadoras de saúde deverão fornecer também o cartão da gestante. Nele deve constar o registro completo de todo o pré-natal. Também é necessário a elaboração do partograma, documento que indicará em detalhes a evolução do parto, como por exemplo a dilatação e o tempo das contrações. Assim, fica mais fácil saber a necessidade ou não da cesariana. Diferente de Samara, nas duas gestações, Berenice decidiu pelo parto normal e a recuperação foi rápida. No outro dia, eu estava de pé, fazia tudo, cuidava do bebê, doida para vir para casa já. E olha só o pequeno Heitor, um dos filhos de Berenice. Hoje, com 11 dias, só trouxe ainda mais alegria à família. Se eu viesse a ter um terceiro filho, com certeza eu escolheria o normal. De acordo com o Ministério da Saúde, 84% dos partos feitos na rede privada e 40% dos realizados na rede pública são cesários. Ambos os números estão acima dos 15% que são recomendados pela Organização Mundial da Saúde. O parto normal tem todas as suas vantagens para a mãe. Ela não corre o risco de hemorragia, ela não corre o risco de infecção, ela não corre o risco de lesão nos outros órgãos, nos órgãos vizinhos. Se o obstetra indica uma cesárea, com certeza será feito. Mas é uma escolha, não uma escolha, é uma necessidade da mãe ou do bebê. Para a mulherada que tem medo da dor excessiva dos partos naturais, a alternativa é a fisioterapia aplicada à obstetrícia. O método pode ajudar no processo durante o parto, fazendo com que o músculo se alongue ao máximo para a passagem do bebê. Cesareano ou parto normal, a gravidez é um fator de risco. Então se a gravidez é um fator de risco, mais do que nunca essa mulher tem que ter uma qualidade na assistência. E já trabalhar essa musculatura desde a gravidez. Na barriga, o pequeno Kedáceri já recebe o carinho da mamãe. Daiane vai ser mãe de primeira viagem e optou pela fisioterapia para ter um parto tranquilo. Eu queria ter um ambiente mais natural, no caso floresta, mas acho que vai acabar sendo no quintal de casa mesmo. Durante os movimentos articulares e pélvicos da gestante, a palavra de ordem é sempre manter a postura adequada. Os exercícios ajudam a diminuir a dor e a duração do trabalho de parto de 11 para 5 horas, segundo os especialistas. Aqui no Amazonas, em 2014, foram realizados mais de 48 mil partos normais e mais de 30 mil cesarianas. Mesmo o parto natural sendo o mais recomendável, algumas vezes a cirurgia é necessária. Vitória nasceu em Anorim, no interior do estado de cesariana, com 6 meses e meio. Ela pesava apenas 700 gramas e teve 6 paradas cardíacas. Eu não tive orientação na gravidez. Lá no meu município eles não orientam. Ela lutou muito para chegar aqui. Lá passou dois dias respirando só ainda. É uma guerreirinha ela. A grávida que estava de rosa no início dessa reportagem, a Samara, teve as suas bebês hoje. As gêmeas Maria Ester e Maria Fernanda nasceram de parto cesariana e passam bem. A gente fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número do WhatsApp. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho